Fala galera do canal mesmo, é o seguinte pessoal, já se inscreve no canal, deixa um like galera, assista o vídeo que eu coloquei de manhã e hoje o título do vídeo é Christian Ronaldo marca dois gols, cara, que golaço que ele fez de canhota então fica até o final do vídeo, deixando o like pra você ver esse golaço galera vou colocar pra vocês na tela aqui do lado e vem acompanhando comigo, beleza? moleque, então, tá lá no cruzamento, não sei quem tá cruzando essa bola, mas vem, ele, acho que é o de bala, cruza o cara tenta uma bike, o zagueiro tira, vai na trave, sobra o baquinho, pra ele, Christian Ronaldo é caixa moleque tá aí o primeiro gol dele na Juventus aos 49 minutos, quer dizer aí, aos 4 minutos segundo tempo tá aí o primeiro gol do Christian Ronaldo na Juventus galera, então deixa um like, já chega compartilhando e toda a torcida, toda a família do Christian Ronaldo comemorando junto com ele, cara, porque o cara é massa, o cara merece e vamos que vamos, Christian Ronaldo que vai trazer muitos títulos pra Juventus logo logo aí tem Juventus, Valencia, Juventus e Manchester, vai ter muito jogando na Champions League e essa Champions League pra mim é a mais pegada de todas, na minha opinião tá aí o gol, deixa eu ver o replay pra vocês golaço, moleque vem pra lá, pra cá, a bola, um contra-ataque, Christian Ronaldo passa, domina, olha o golaço, olha o golaço mano, o goleiro nem mexeu, isso é aquele gol, cara, de profissa, não é gol de Vars, né o cara é profissional pra fazer esse tipo de clãs, cara, que o goleiro não mexe, não vai na bola é golaço, tá aí o segundo gol dele aos 64 minutos do segundo tempo cara, demais, parabéns ao Christian Ronaldo com dois gols todo mundo que assiste o canal sabe que eu curto demais o Christian Ronaldo então deixa um like, compartilha esse vídeo e mostra pra galera o gol que o Christian Ronaldo fez aliados os dois gols, beleza? No dia de hoje, domingo, galera que golaço de canhota, tá lá, o Christian Ronaldo pra mim é o melhor jogador do mundo há muito tempo, se você curte, deixa um like se você prefere o Messi, tudo bem, galera, eu vou entender, mas deixa o like aí, tá aí o Christian Ronaldo agora abriu a porteira, agora o homem vai meter gol tá ali, Ana Champions, agora segurou, beleza? deixa o like, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou é nóis, galera, do canal MS2, fui!